É, hoje eu trago mais notícias, né, de novo. Pois é, pessoal, hoje, dia 5 de maio de 2022, eu trago esta notícia aqui. Taxa Selic deve continuar subindo, indica Copom em março. Banco Central previa que as atuais 12,75, pois é, aumentou, seria um teto. E aí é o seguinte, antes de qualquer coisa, deixa eu pedir para você, você que está me assistindo aí, que já é inscrito no canal, ativa o sininho, já deixa logo o joinha, tá, um beijo para você, meu inscrito, meu inscrito. Se você ainda não conhece o canal aqui, que é o pior canal do YouTube, já deixa logo aí o joinha também e considera se inscrever. Hoje a notícia é péssima, mas vem aí, se você gostar, se inscreve, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Vamos lá, matéria por Jamile Rakaniti, da TV Globo Brasília, G1, tá, G1.com, matéria do dia 4 de maio de 2022, direto de Brasília. E aí, tá aqui, ó, comitê elevou o juro básico em um ponto percentual nessa quarta-feira e disse que a nova alta em junho é provável. Ai, ai, com ritmo menor. Mercado já prevê Selic em 13,25 no final desse ano. E aí é o seguinte, pessoal, taxa Selic aumentou um ponto e ó que engraçado, lá nos Estados Unidos aumentou meio ponto e causou um rebuliço. Aqui aumentou um ponto e já aumentou um ponto lá dois meses atrás. Então aqui, ó, a escalada tá muito louca, já já vocês vão ver a montanha-russa da Selic e vocês vão entender o que é Selic. E aí eu já quero deixar a resposta aí pros lascados que vão perguntar, mas aqui no canal de moto, pra que que tá falando de economia? Eu respondo logo, ô Zé, presta atenção, fi, pra você manter sua moto ou até mesmo adquirir uma nova moto, você tem que prestar atenção nessas coisas. Então eu tô fazendo um trabalho aqui pra conscientizar essa minha bolha, os meus inscritos, a entender que olhar pra economia, entender esses pontos de economia, são muito importantes pra que você faça a escolha certa da moto, pra que você entre, não entre, na realidade não entre na furada de entrar numa dívida agora, de contrair uma dívida, e entender se você vai conseguir manter essa moto ou até mesmo se você vai conseguir comprar uma moto. Então é muito importante, até mesmo pra gente que já tem uma moto, a gente entender que a inflação, ela tá por aí, ela tá comendo o nosso dinheiro e o preço de manutenção tá mais alto, o preço de aquisição de uma moto tá mais alto, então tudo isso influencia a nossa vida, tá? Isso tem tudo a ver com o motociclismo, tá certo? Então voltando pra cá, a matéria diz o seguinte, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, indicou nessa quarta-feira, dia 4 de maio, no comunicado sobre a elevação da taxa Selic de 11,75 para 12,75 ao ano, que a taxa básica de juros da economia deve continuar em trajetória de alta nos próximos meses. Então estamos lascados, tá gente? Isso é só o começo. A sinalização contraria as projeções feitas há poucas semanas por autoridades e analistas do mercado. Até março, o governo e os investidores trabalhavam com a ideia de que o patamar de 12,75 seria o teto da Selic em 2022, interrompendo o ciclo de alta iniciado em 2021. A taxa Selic é uma das principais... Presta atenção nessa parte aqui, tá gente? Pra vocês entenderem. A taxa Selic é uma das principais ferramentas do governo para tentar conter a escalada da inflação. No comunicado divulgado nessa quarta-feira, o copom diz ser provável que haja uma nova elevação da taxa na próxima reunião, marcada para os dias 14 e 15 de junho, ou seja, mês que vem. Pode aumentar de novo. E aí vamos lá, vamos para a gangorra. Gangorra não, montanha russa. Está aqui, em janeiro de 2017, 13%. Aí você vê aqui e desce. E depois mantém. Maio de 2018, mantendo aí 6,5 até junho de 2019, que cai de novo. Que é coisa boa, né? Caiu, caiu, caiu. 2%. Em outubro, é praticamente agosto de 2020, pandemia, e ficamos aí na taxa de 2% até janeiro de 2021. Aí começou a bagaceira e aí vamos subir para depois... Vamos ver se a gente desce, né? Mas vai demorar, gente. Está aqui, ó. Hoje nós estamos aqui, maio de 2022, 12,75. Falta pouquinho para a gente conseguir alcançar essa bosta aqui, que foi em janeiro de 2017. A previsão é que até o final do ano a gente bata aí esse recorde aí para 13,25. Péssimo isso, tá, gente? Péssimo. E aí eu vou deixar essa matéria aqui, o link dessa matéria na descrição desse vídeo aqui, para vocês que quiserem acompanhar lendo na íntegra. Continuando. A alta de 1 ponto percentual nessa quarta representa o décimo aumento consecutivo da taxa básica de juros da economia e leva a Selic ao maior patamar em mais de 5 anos. Ainda segundo o comunicado, o avanço da taxa previsto pelo comitê em junho deverá ser de menor magnitude do que o aumento de maio. O Copom considera, abre aspas, né, o Copom considera apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista. Lê-se no comunicado. E aí o presidente do Banco Central via o teto em 12,75. A sinalização de que a taxa Selic não subiria além de 12,75 veio do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em março. Ele chegou a indicar que o aumento feito em maio seria o último avanço previsto para o ano. Então, lascou-se, tá, gente? Já no mês seguinte, no entanto, Campos Neto reconheceu que a inflação havia surpreendido as expectativas da autoridade monetária, o que abria caminho para novas taxas, novas altas taxas básicas. Na mesma linha, o comitê avaliou no comunicado que a inflação sentida no bolso dos consumidores seguiu surpreendendo negativamente. Nesse cenário, o Copom afirmou que as premissas e projeções do comitê passam a ter um nível de incerteza maior do que o usual. Isso é péssimo, gente. Para 2022, o Copom trabalha com a previsão de inflação de 7,3%. Isso é a previsão, tá, gente? Para 2023, de 3,4%. Tudo isso é a previsão. E aí o mercado prevê alta maior da Selic. A partir de março, o mercado financeiro também passou a prever que a taxa Selic ultrapassaria os 12,75 ainda esse ano. Até o dia 11 de março, as previsões dos analistas do mercado reunidas ao relatório Focus eram que a taxa Selic não passaria de 12,75 em 2022. Entretanto, a partir do dia 18 de março, os analistas elevaram a projeção para 13. E a estimativa continuou subindo. No relatório mais recente, divulgado na última segunda-feira, dia 2 de maio, a previsão é que a taxa termine o ano em 13,25. E aí, muito importante esse ponto aqui. Presta atenção, gente. As causas da inflação. Ainda no comunicado, o Copom afirmou que a alta da inflação é impulsionada, principalmente por dois fatores. A elevação de preços difundida no mundo todo, como consequência da pandemia da Covid e a guerra da Ucrânia. A incerteza dos investidores em relação ao cumprimento por parte do governo das regras fiscais do país. Entre as principais normas em vigor para controlar os gastos públicos estão a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos elevado pelo governo em 2022, para encaixar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Bom, eu sei que muitos de vocês sabem que o G1 é um site muito tendencioso, mas isso aqui são fatos. Eu queria muito que vocês aí que estão assistindo deixassem os seus comentários, fazendo aí, deixando a crítica de vocês, o pensamento de vocês, obviamente, que sejam respeitosos e façam debate. Eu acho que é salutar, é muito importante e isso aqui são fatos, tá? Mesmo que a gente sabendo que o G1 é um site muito tendencioso, mas contra fatos não há argumentos. Mas se você é contra, tem um pensamento divergente, deixa aí o seu argumento apresentando fatos, tá? E aí é o seguinte, gente, tudo isso faz acender ainda mais. Se já tínhamos uma luz amarela informando a atenção, agora a luz vermelha está acesa e está acesa piscante na sua frente, tá? Esse vídeo aqui é um pedido a todos vocês que estão me assistindo, tá? Meus inscritos, minhas inscritas, que prestem atenção. Se vocês têm dinheiro, se vocês não têm o valor à vista para comprar motocicleta ou carro, né? O veículo que vocês querem tanto adquirir, não entrem em dívida, não contraem uma dívida. Esse é o pior momento para contrair uma dívida, tá? Não é um bom momento, é o momento de aplicar o dinheiro. É o momento de fazer o dinheiro render. Porque exatamente com a taxa de juros alta, com a taxa de juros alta, a taxa, ela vai beneficiar as aplicações, tá? E vai prejudicar quem comprar crédito. Essa é a grande questão. Por isso que muitos de vocês pensam assim, poxa, mas aí os caras, os ricos vão ficando mais ricos. Mas é claro, o cara vai pegar o dinheiro dele, vai aplicar e vai fazer dinheiro. Olha, tem gente que está pegando o dinheiro de CB500X, 45, 40 mil reais, aplicou e está conseguindo rendimento. Que com esse rendimento, isso aplicou lá atrás, claro, dois anos atrás. E com esse rendimento, algumas pessoas, e aí eu vou pedir para essas pessoas deixarem aí os seus relatos. Estão conseguindo pagar parte do cartão de crédito, parte do mercado do mês, pagar condomínio. Então, por quê? Porque há dois anos atrás, essas pessoas aplicaram esse dinheiro ao invés de comprar uma motocicleta. Então, você pode fazer isso também. Porque a pior fase para se comprar uma motocicleta, ou um veículo, ou comprar crédito, é no momento de Selic alta. Não vale a pena. A taxa de juros está abusiva, está alta. Nada disso justifica você comprar uma motocicleta ou um carro financiado. Comprar crédito agora, com taxa Selic alta, é o pior negócio que você pode fazer. Independente da justificativa de ganhar dinheiro, de uma necessidade maior, porque o transporte público não vale. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque você vai perder dinheiro. No final das contas, no filme que eu já expliquei, não adianta olhar só o preço da prestação, do boleto. Você tem que olhar o filme todo. Fazer toda a conta de quanto é que você vai pagar esse veículo nos 48 meses, 36 meses. Você vai pagar um veículo, dois veículos, às vezes até três veículos. Então, muita atenção. Então, se você tem 5 mil reais, aplica esse dinheiro. Vai juntando. E espera baixar essa taxa Selic para você poder comprar financiado. Essa taxa vai baixar. Não vai baixar agora. Essa chuva vai demorar muito para passar. Mas ela vai baixar. Enquanto isso, você vai juntando dinheiro. Mas, tio Chico, você está dizendo então que não é para comprar moto? Não. Dá para comprar moto, dá para comprar carro. Mas, principalmente, para quem tem dinheiro para pagar à vista. Quem tem dinheiro para pagar à vista, vale a pena. Mas, hoje, quem vai comprar financiado, seja financiamento, empréstimo, qualquer coisa, até mesmo cartão de crédito, não está valendo a pena. A taxa está muito alta. Então, esse é o momento de segurar um pouco, pegar o dinheiro, aplicar. Eu vou deixar aqui duas sugestões, que é o Banco Inter e o Nubank. São dois links que eu vou deixar aqui na descrição. E você pode baixar esses aplicativos, fazer sua conta. A indicação é minha. Você pode baixar, fazer sua conta. E aí, lá, você vai ter todas as orientações desses dois bancos, essas fintechs, para você aplicar o seu dinheiro de forma segura. Eu não posso indicar quais as aplicações. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho nenhum tipo de certificação para poder indicar aplicações. Então, não adianta, galera, perguntar. Mas o que eu posso é sugerir que vocês baixem esses dois aplicativos. Pode ser o Banco Inter ou o Nubank. E vocês lá podem fazer as pesquisas e tentar fazer algumas simulações. E pegar o teu dinheiro, pegar o teu dinheiro lá, que você estava pensando em dar entrada. 20% de entrada, que não vale a pena. 30%, 40%, 50%. Gente, não façam isso. Esse é o pior momento para você adquirir uma dívida. Comprar crédito agora com a taxa Selic a 12,75 ao ano não vale a pena. E, gente, vão por mim. Vão, todos vocês, prestem atenção. Esse vídeo é um alerta. Então, vão praticar o consumo consciente. Eu preciso dessa moto ou desse carro? São três perguntas. Eu preciso dessa moto ou desse carro? Eu tenho dinheiro para pagar e para manter essa moto ou esse carro? Eu preciso dessa moto ou esse carro agora? Faço essas três perguntas a vocês. Se der não em qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, basta ter um não, uma resposta não. Não compre. Mas o ideal é que quem tem dinheiro para pagar à vista, beleza, compra, negocia. Mas quem não tem, quem tem 50%, 60%, 70% do valor do veículo, não vale a pena. É melhor aplicar o dinheiro, esperar a chuva passar e fazer esse dinheiro trabalhar para você rendendo dinheiro. Muita gente está conseguindo ganhar dinheiro porque teve visão lá atrás, desde 2020, aplicou o dinheiro ao invés de comprar a moto. E aí eu vou pedir para vocês, meus inscritos e minhas inscritas, que fizeram isso, que aplicaram o dinheiro. Por favor, deixem o relato de vocês, deixem o relato, para que mais pessoas possam ler os comentários e entender o que vocês fizeram e como vocês conseguiram adquirir as motos que vocês compraram. Muitos inscritos conseguiram fazer isso aplicando o dinheiro, guardando, juntando e pagando a moto à vista. Claro que não há imediatismo, não há fórmula para isso, não tem almoço grátis, tem que ter paciência. O brasileiro é imediatista e isso tudo acaba colocando o carro na frente dos bois e prejudicando. Então eu vou pedir para os meus inscritos que conseguiram fazer aplicações de 24 meses, 12 meses, que conseguiram adquirir o bem ou ainda estão aplicando. Então por favor, deixem aí o relato, quanto é que vocês estão conseguindo de rendimento ou o sucesso que vocês tiveram comprando veículo, aplicando dinheiro. Por favor, deixem o relato de vocês, para que a gente consiga fazer essa corrente do bem, informando as pessoas. Esse é o meu trabalho, eu estou fazendo um trabalho de conscientização. Eu não estou indicando para vocês, dizendo não comprem motos ou carros, não é isso. Comprem, tem que girar, mas com a compra consciente, um consumo consciente, não fazendo uma dívida. Não é o momento de adquirir, de contrair uma dívida. O crédito está caro. Esse é o momento de baixar a guarda, aplicar o dinheiro e esperar a chuva passar. Tá bom? Vou pedir que você que está aí, deixe seu comentário, deixe seu relato. Tá bom? Um beijo, deixa o joinha, me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí